E aí pessoal, paz do Senhor, tô aqui com minha esposa aqui, minha esposa Vanessa, eu sou Jonathan Guitart hoje a gente vai fazer mais um culto doméstico, essa série continua, a gente tinha dado uma parada a gente voltou agora com uma série de culto doméstico aí pra vocês a gente vai estar cantando alguns hinos aqui, minha esposa vai deixar uma palavra pra vocês no final dá um salve aí Vanessa, como é? Oi gente, tudo bem? Ela vai deixar uma palavra aí pra abençoar a vida de cada um e que Deus abençoe a vida de vocês, se você tá assistindo de noite, de tarde, de dia, da hora que for que Deus abençoe você, assiste esse vídeo até o final gente, eu sou Jonathan Guitart, eu toco violão, guitarra, pra quem eu, eu creio que todo mundo já me conhece quem quiser saber como são minhas aulas, tem um link na minha bio, se você quiser aprender a tocar de ouvido re-harmonização, quer estudar violão ou guitarra, me chama no link na minha bio, no comentário fixado vamos pra mais um tocando aí, no culto doméstico, tocando de ouvido em culto doméstico minha esposa vai puxar os hinos aí, eu vou tentar tocar aqui, e que Deus abençoe a vida de vocês e no duzentos e doze da água os guerreiros se preparam para a grande luta Jesus o capitão eu quero estar com Cristo hoje a luta eu quero estar com Cristo casita se tardar sereditava o lance o lance imprevisto na frente eu me conta até que eu me ouça pela glória se alegando na vitória onde Deus vai me doá Fez os batalhos de Cristo Conseguindo a mão Podes tu levar adorando Fez um passo e o manter Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava O lance imprevisto Na frente eu vou encontrar Até que eu possa Vem na glória Se alegando na vitória Onde Deus vai me colar Pronto gente, esse hino ficou grande Eu dei um corte aqui Vamos agora para o hino 2 Vamos para o hino 2 Minha esposa vai cantar o segundo hino Vamos ver o hino que ela vai cantar Não sei se ela vai cantar da harpa Vai ser outro hino Ela puxa e a gente canta Vamos lá O hino 15 Mas no céu ele desceu E seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecado Foi na cruz Foi na cruz Que meus olhos abriu E agora me alegro e sua luz Ouvi a falar Dessa graça cidad Quem do céu trouxe Quem do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sou do mil Convertei e não fiz Ao Senhor que foi me ouvir na luz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Castigado em Jesus Foi na cruz Foi na cruz Pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz E é isso aí minha gente Esses dois hinos aí Top demais Gente Minha esposa agora Vai estar deixando Uma palavra pra você E não sai do vídeo Receba essa palavra aí Pro seu coração Que Deus te abençoe Uma palavra que Ela preparou pra vocês Gente Quem quiser saber Como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado Ou na minha bio Se você quiser aprender Tocar de ouvido Armonização Acosta sofisticada Quer aprender Tocar violão do zero Tocar na igreja Tocar com seus amigos aí Tem um link no comentário fixado Na minha bio Te espero lá do outro lado Minha esposa agora Vai deixar uma palavra Top pra vocês aí Filipenses 4 No versículo 13 diz Posso todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Não significa que podemos Fazer tudo Fazer o sobrenatural Mas sim Passar por tristeza Alegria Riqueza Pobreza Passar por qualquer dificuldade Na vida Mas sempre nos lembrarmos Que Jesus É o nosso sustento É Ele Que nos dá força Para seguir em frente Na nossa caminhada Guarde essa palavra No seu coração Em nome de Jesus Amém Então é Ele Que te sustenta É Ele Que vai te dar força Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Até o próximo culto doméstico Obrigado Vanessa Valeu